Falando de moda e hoje nós vamos falar da Colt. Qual será a próxima estação da Colt? É a Colt Station, com cores vibrantes, estampas exclusivas para todas as linhas da coleção. O masculino vem aí com muitas cores também divertidas, cores vibrantes como o verde, que você vai encontrar nas camisetas, nas camisas, nos moletons, uma coleção toda muito colorida. Com jeans muito transado, o jeans da Colt, que é tido como o melhor jeans do Brasil, olha isso. Vem com modelos muito diferentes. Gente, olha o modelo dessa calça jeans, dessa masculina maravilhosa, né? Olha isso, jogada aqui com uma blusa verde. Olha que look! E a estamparia? Uma estamparia maravilhosa, toda exclusiva, sempre trazendo temas divertidos. Aqui a gente tem o Zé Carioca, trazendo todo aquele ar descolado que a Colt traz sempre em toda coleção. E a coleção feminina, maravilhosa, trazendo tons vibrantes também e tons terrosos para compor na coleção. Olha que look lindo! Para quem gosta dos básicos, dos tons neutros, tem também. Agora vamos falar dessas cores vibrantes maravilhosas que a coleção traz. O verde é uma grande sensação da coleção. Com tons maravilhosos, vibrantes, trazendo camisetas, trazendo calças, tecidos maravilhosos, compondo também com o jeans. O famoso jeans da Colt que vem com calças, macacão, saias. Enfim, é a Colt Station para você. Vem conferir tudo isso de perto aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 740. Vem conferir tudo isso de novo!